Alexandre XRE300 Quero me dar um salve para o motogrupo Road Race Meu amigo Euclebson Barros Meu amigo Luiz Racer Seu Miguel e sua Rayabusa 1300 Seu Saraiva, o senhor por aqui Estamos na Avenida Recife, em Recife Será que tem Avenida Recife em outra cidade? Aqui por exemplo tem a Gamenó Magalhães E em quase toda a cidade do Brasil tem Aqui tem Visconde de Suassuna E lá no Piauí tem, em Teresina Eu já fui lá e vi que tem Cuidado no SUV Perigoso do corredor é aqui Eu vou parar aqui para esse pessoal passar Você está perto de um caminhão, de ônibus Que tira a sua visão Aí a galera atravessar No meio dos carros parados E aí? XRE anda no corredor ou não anda? É só moto pequena que anda no corredor? É não Realmente andar no corredor é um tanto perigoso É assim em movimento Com os carros em movimento O ideal realmente é Passar no corredor com os carros parados Aí você tenta colocar isso em prática Como é que acontece? Sua pele começa a torrar O ar condicionado da moto É o vento Lá no sul deve ser de boa Mas aqui no nordeste, meu amigo O sol Nós estamos mais próximos Da linha do Equador E os raios de sol São mais próximos De estar perpendicular Ao chão Esses espaços verdes assim São legais Ali é uma praça Praça não É um estacionamento De uma empresa Acho que é da Em Lourdes Uma empresa de empresa urbana De Recife Esse semáforo ali Tem um radar também Eu passei justamente Entre o sensor e o outro Mas mesmo assim Estava em baixa velocidade Ali é de Não me lembro Se é 50 Ou se é 60 É a criança Vou mudar de baixa De novo Vou mudar de baixa Vou mudar de baixa Aqui fica próximo ao centro de trânsito Honda, onde eu fiz aqueles testes Para ir para lá, eu acho que aqui a frente, depois desse viaduto, pega a direita ali, a direita né, o balão, para poder pegar para lá, eu testei duas vezes a NC 750X, uma moto espetacular Com relação a, estou apertadinho aqui, a NC velho, show de bola, pena que eu testei ela só no espaço urbano né, queria testar ela no passeio mesmo, de verdade, ir para Bonito, para Serra, lá na Serra da Serra Negra, pegar uns trechos off-road para, porque não adianta né, eu comprar uma moto que é, tem pegada só urbana, se eu também faço, eu gosto de fazer um off-road leve né, e eu gosto que o off-road seja confortável, é porque eu estou no off-road que eu quero, chegar com uma muda quebrada né, e eu acho que para abarrar a XRE está difícil, e a XRE meu velho, mas com relação a desempenho meu amigo, é uma barra NC, é qualquer moto não, a NC na estrada, além de ter um desempenho muito bom, ela é muito confortável E aí 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 O pessoal deixa pra entrar no finalzinho aqui, porque pra cá tá meio esburacado E aí 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 Deixa pra encerrar o vídeo ali na frente do quartel Quarto O Quarto Batalhão de Polícia do Exército E aí E aí E aí E aí E aí Se você mora por aqui e nunca foi Se você mora por aqui e nunca foi, se liga Eu acho que é no mês de Abril No dia do Exército acho que é 19 de Abril Aí é nessa semana mais ou menos E aí E aí O cara tá equipado viu Joelheira, caneleira Oi Cotoveleira Luva Tá usando um calçado fechado Ele tá usando uma bota de segurança em eletricidade É boa essa bota Deixa eu ver se é mesmo Se eu não tô confundindo É isso mesmo Essa bota aí é bem confortável E segura né Ela suporta até 13.800V Estando Em boas condições né Bem cuidada Limpa Sem nenhum furo no seu lado Valeu Fica aí com essa paisagem aqui Show de bola Tchau 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 Tchau